Muitas pessoas não entendem o que é uma inteligência artificial. Então, quando a gente interage com um chatbot, por exemplo, que é uma automação de processo, que é um roteiro pré-formatado, algumas pessoas estão chamando de inteligência artificial. E não necessariamente é isso. Então, é um ponto importante de nós definirmos o que é uma inteligência artificial. Outra coisa, a gente passa por um momento macroeconômico a nível global, nesse mundo pós-pandemia, que nenhuma empresa tem dinheiro sobrando. Investir em inteligência artificial é caro. Então, por mais que seja uma tendência, não é uma tendência que em 2024 todo mundo vai ter inteligência artificial. Vamos, calma. Não é por aí que as coisas vão acontecer. Isso não significa que nós não devemos aprender a lidar com inteligência artificial. Tem uma habilidade que é importante. Nós, como usuários de inteligência artificial e Product Manager também, a gente precisa aprender a fazer perguntas, Gabriel. A gente foi treinado a dar respostas. E muito do funcionamento da utilização de uma boa inteligência artificial tem a ver com fazer boas perguntas. Então, um ser humano capaz de fazer boas perguntas, de alguma forma, ele nunca vai deixar, se deixar ser substituído pela inteligência artificial, porque ele consegue ter uma arte de reflexão ali. Ele pensa se aquilo ali que está sendo exposto a nível de informação faz sentido. Eu uso bastante no meu dia a dia, tá? ChatGPT, BARD e por aí vai. E muitas vezes eu testo para saber se as respostas são coerentes. E tem muita coisa que não é coerente, Gabriel. Então, se você perder essa análise crítica, você vai ficar confiando em uma inteligência artificial. Claro, vai ser muito melhorada ainda. Mas por trás de toda inteligência artificial teve alguém que precisou pensar. Então, a gente precisa estar pronto a isso aí também, né? Então, fazermos boas perguntas, estarmos preparados para lidar com tudo isso.